Olá meus amigos, eu vim aqui apresentar hoje como é que faz o cozinhamento do galo carpira no fogãozão a lenha no braseiro antigo, aquele bom mesmo, aquele de ferro, na lenha mesmo, na lenha e daquele moldão bem carpira mesmo, sem ser uma panela de pressão, você limpa bem o galo, despenda ele com a água quente ali, na água fervendo aquele latão ali, que você já mergulha o galo lá dentro, e faz mesmo sem ser na pressão, para demorar bastante, na pressão demora muito, mas se tem pressão demora mais ainda, o braseirão aqui para ficar bem quente, para ir cozinhando lentamente, para ficar bem cozido e moldão sertanejo ali no radião antigo, daquele que ainda toca a fita ainda e forfão guarani aqui, forfão guarani, panão encarnido no ombro aqui, tá lagado na marvada, tá lagado na marvada e pau no gato, aqui ó, já sobrou bastante galo aqui, as coxas do galo bem temperado, tempero que você põe o que você quiser, o galo é seu, o frango é seu, a leitura é sua, você que vai comer, é, e o tempero que eu usei aqui, foi, bastante só, bastante alho, daquele alho baratinho mesmo, que você compra aí, ó, que está vendendo na rua aí, bem barato, cebola, mas cebola você coloca no final, quando o galo estiver quase cozido, tá lagado na marvada, vamos lá, pau no galo, já estava fazendo um pouco tempo, está cozinhando aqui, mas ainda vai demorar muito, ó, fogo é lento, ó, já aproveita, já deixa o água esquentando aqui, ó, para fazer aquele cafezão, ó, vou fogar uma lenha, coadorzão de pano, e tampa aqui, já, se quiser também, ó, já quiser colocar uns ovos para cozinhando ali, ó, dentro do, da água com o galo mesmo, depois você vai completar com a água aquela outra panela, já põe uns 4, 5 ovos para cozinhar aí, ó, para aproveitar o fogo e, e vamos curtir, vamos esperar, agora é só deixar o tempo passar e esperar o galo cozinhar, o tempero já entrou, deixei de ontem para hoje o tempero entrando, e, ouvindo o modão sertanejo aqui, ó, o ambiente que está improvisado, a piona ali, ó, para lavar bem as coisas, deixar bem, higiene, bem limpinho, e lenha aqui, ó, acabar a lenha, tem mais ali, e vamos esperar o galo cozinhar, enquanto isso, ó, vamos ouvindo o modão no sertanejo aqui, para a nossa alagada, que de vez em quando está calor, e vamos esperar esse galo cozinhar, esse galo vai só cozinhar lá para umas horas da noite, que vai demorar muito, porque agora ainda é a tarde, par da tarde, até esse galo cozinhar já vai estar escuro, já vai dar para jantar ainda hoje, porque ele ainda sobrar para amanhã, para depois, para depois, para depois, até chegar em cinco dias, esse galo rende, hein, porque é um galo grande, gordo, coube até em duas panelas, ó, ainda sobrou um tapoé, que eu vou guardar, congelar, para cozinhar outro dia, mas até mais, meus amigos. Obrigado.